Música 6h54, olha a gente segue com as notícias, com as informações mostrar pra você a imagem que chegou pra gente lá das proximidades da Vila Campinas balança pra gente a imagem aí lá lá olha só como é que ficou essa carreta aí que você vai acompanhando nas imagens no último sábado o motorista que transportava couro pro Rio Grande do Sul perdeu a direção e acabou tombando o veículo a informação que chegou pra gente é o seguinte dois carros estavam fazendo, melhor dizendo, um carro estava tentando ultrapassar o outro só que aí, pra não causar uma tragédia pior o motorista tentou, da carreta tentou tirar pro acostamento né, só que daí ele acabou perdendo o controle e olha só o que aconteceu isso aí foi na BR-364, lá nas proximidades da Vila Campinas, tá bom? a pista ficou interditada por algumas horas vale lembrar que os danos foram apenas materiais o motorista aí então, portanto, passa bem aí você vai acompanhando a imagem que chegou pra gente pelo 9989 1060 o telefone da sua participação porque aqui no balanço você sabe, né? você tem vez, você tem voz e a sua foto também aparece volta pra cá, 6h55 no bairro Montanhês presta atenção nessa história aqui na capital, o jovem sul tira a roupa e sobe em poste da rede elétrica aí você vai acompanhando as fotos olha só como é que esse rapaz ficou ficou pendurado aí, né? no fio, rapaz, de alta tensão olha aí a imagem se tiver o vídeo aí, produção se tiver o vídeo pra gente aí depois a gente vai mostrar esse vídeo tá aí o vídeo pra você, ó olha só o trabalhão que ele acabou dando pro corpo de bombeiros né? saindo Montanhês de acordo com familiares o garoto de 16 anos de idade tem esquizofrenia por sorte, os fios de alta tensão foram desligados e o pior não aconteceu a polícia e corpo de bombeiros foram acionados, né? foram vários minutos de negociação e tensão até que o rapaz foi contido daqui a pouco a gente vai acompanhar a imagem ele acaba caindo aí o bombeiro acaba chegando até ele aí ele acaba ali, não quer muito papo e ele acaba caindo por sorte, você vê ali embaixo que o pessoal fez tipo aquela cama, né? aquela cama salva a vida ali colocou um pano aí você vai acompanhando o momento do resgate desse jovem isso no Montanhês, no sábado aí o bombeiro chega rapaz, vem aqui comigo deixa disso pra não acontecer o pior aí quando tudo parece que vai bem o jovem parece que quer sair dessa olha aí ele acaba soltando as pernas fica balançando em cima do fio lembrando que esse fio foi desligado né? fio de alta tensão se esses fios estão ligados meu pai, o pior teria acontecido aí você vai vendo a imagem o jovem vai chegando próximo ali ao poste só que de repente, olha ele acaba se soltando e vai cair altura aproximada de 3 metros e meio do ponto que ele tá ali até o chão 6,57 balanço geral ao vivo pela TV Gazeta ai, mas ela tá fraca olha aí momentos de tensão olha aí é o momento em que ele acaba caindo dessa altura por sorte, né? fizeram aquela cama ali aquela cama salva vidas e o pior não aconteceu com esse jovem de 16 anos de idade depois ele foi levado ao OSMAC Hospital de Saúde Mental do Acre para os devidos procedimentos de saúde acompanhar pela última vez o momento que o jovem acaba caindo dessa altura aí, ó ai, mas ela tá fraca ela disse que não vai conseguir olá tá aí a imagem pra você, né? por sorte, o pessoal tava ali embaixo acabou contendo esse jovem de 16 anos a família confirmou que ele tem esquizofrenia acabou surtando tirou a roupa e subiu aí nesse poste da rede elétrica e aí o o o o Legenda Adriana Zanotto